Sr. Rodrigo Zerboni, conselheiro da Agência Nacional de Teleplicações da Anatel e em contato, colocando à disposição para darmos continuidade a posteriormente. Até aí tudo bem, Sr. Presidente. Eu gostaria de saber em relação às empresas, quem foram os convidados... Todas as empresas... Pelos seus presidentes. Todas foram convidados. E eu vou aguardar para saber se eles compareceram, Sr. Presidente, porque me parece que não houve comparecimento dos presidentes das empresas convidados para essa reunião. Eu queria me manifestar a respeito disso. Certo. As empresas, caro deputado Vanderlei, entraram em contato com a comissão e vou aproveitar para convidá-los e justificar ao mesmo tempo. Convidando a compor à mesa, Eduardo Leandro Cardoso Moreira, diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móveis Celular e Pessoal. Sindicato Nacional das Empresas de Telebrasil. Aí vem o deputado Vanderlei representando as empresas. Claro, Oi, Tim, Vivo, GVT, Telemar e NET. Avaliaremos depois... Avaliaremos depois... Sr. Presidente, eu gostaria apenas de concluir, pedindo o deputado, o colega que pediu a palavra, apresentar um protesto, Sr. Presidente. É um protesto pela ausência dos presidentes das empresas devidamente convidados para comparecer a essa reunião de fiscalização e controle. Nós temos um papel importante nesse Congresso Nacional, Sr. Presidente, que é trazer aqui os reclamos da sociedade brasileira em relação ao mau serviço praticado pelas empresas de telefonia no nosso país. E é inadmissível que essas empresas não compareçam aqui no total desrespeito ao Parlamento e aos parlamentares que aprovaram o pedido de V. Ex. Presidente das duas comissões para aqui comparecerem e explicar essa falta de atenção aos consumidores, aos usuários da telefonia móvel e fixa no nosso país. Portanto, quero deixar aqui o meu protesto pela ausência dos presidentes das empresas e entendo que esta reunião não encerra a possibilidade de nós, mais uma vez, trazermos os presidentes de empresas para explicarem pessoalmente cada uma delas. O maior respeito que tem pelo diretor executivo do Cinde Tele Brasil, quero deixar aqui o meu protesto em relação à ausência dos presidentes de empresas. Todas as demais empresas, quando convidadas, comparecem para prestar esclarecimento. todas as outras concessionárias de serviço público. As empresas de telefonia são useiras e vezeiras no sentido de não comparecerem para prestar esclarecimento. É um problema sério que nós estamos vivendo. V. Exª tem razão, deputado Gerônimo tem razão em convocar um debate sobre essa questão que tem sido ao longo do tempo um dos maiores desafios da sociedade brasileira, ou seja, dar conta do mau atendimento praticado por essas empresas. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu gostaria, questão de ordem também. Pois não, só para responder ao deputado Poder Leva Cris, que nós optamos, no início, agir democraticamente, e também entendemos que, habilidosamente, nós iríamos convidar a todos. após esta reunião, nós faremos a avaliação. Não satisfazendo, convocaremos todas as empresas. Essa é a decisão que nós tomaremos em todos aqueles que foram convidados e não comparecerem. Agora, se não puder comparecer e satisfazer, cabe a nós fazermos esta avaliação. Não satisfazendo, convocaremos após ouvir o plenário. Com a palavra, o deputado Adrubos Benz, de seguida a vossa seleção. Adrubal. Adrubal. Meu amigo de longa data. De longa data. Não dá para entender o nome. É que é de outra comissão ainda. Também esse nome, por favor. Senhor presidente, nome difícil. Seu amigo, dedinho em beijo. Seu amigo dele de longa data é verdadeiro. Senhores deputados, eu quero fazer eco às palavras do deputado Wanderlei Macris. Na comissão da Amazônia, eu tenho, de forma quanto mais repetidas vezes, me posicionado contra essa falta de respeito a esta casa, no momento representada por estas comissões. Não é o deputado que convidou ou convocou. É o poder. Afinal, o convite foi feito para os presidentes. Eram eles que nós queríamos ouvir, que sem demérito nenhum aos seus representantes, são muito mais competentes, às vezes, tecnicamente, muito mais que os presidentes. Mas é a falta de respeito ao poder. Eu creio que nós devemos partir para... Vamos ouvir os seus representantes. E a seguir, meu caro deputado Wanderlei, pode fazer o requerimento que eu subscrevo de convocação aos presidentes. Para que esta casa se imponha. Nós não podemos ficar a mercê do executivo, como costumeiramente vem ocorrendo. O executivo tem que entender que são poderes autônomos que devem ser harmônicos entre si. E esta harmonia deixa de existir quando existe a falta de respeito. Apenas reiterando ao deputado Asdrubo Bentes, que já havíamos esclarecido, caso não satisfazer as duas comissões, que será avaliado por nós, a próxima iniciativa será a convocação. Presidente... Eu não posso obrigar as pessoas a... Embora satisfaça as suas explicações técnicas, mas para demonstrar o poder desta casa, nós devemos exigir a convocação deles, para que venham aqui reiterar o que vai ser dito pelos seus representantes. Avaliaremos posteriormente. Com a palavra, deputado Carlos Paglia. Meu caro presidente, eu prefiro radicalizar a minha posição aqui. Ela é uma posição pessoal minha. Até porque eu faço parte dos dois anos anteriores dessa comissão, e nós vivenciamos isso aqui por diversas vezes, principalmente com empresas aéreas, com sócios construtores de usinas. Sempre que há, através da concessão pública, e uma empresa reguladora que tem a obrigação de fiscalizar as ações dessas concessionárias, a gente depara até com muito cinismo por parte de alguns que vêm aqui colocar. Não quero questionar aqui a Anatel, porque tem seu corpo técnico, que um conselheiro está representando aqui muito bem. A questão do Tribunal de Contas, que vem ao técnico. Agora, com todo respeito ao Eduardo, que é o diretor executivo do sindicato, eu gostaria de dizer o seguinte, como membro dessa comissão, como vice-presidente da comissão da Amazônia, lá do qual o deputado Jerônimo é presidente, eu gostaria se o regimento interno pudesse desconsiderar a minha assinatura para a participação dessa audiência, e a minha retirada, porque eu não vou me submeter a passar por esses vexames que nós temos passado ao longo desses dois anos. Então, eu espero, já que eu vou ser, pelo entendimento que eu acho louvável, nós viemos na democracia, eu acredito que, no final, eu estou disposto a assinar a convocação futura, e eu me, se o regimento me permitir, eu gostaria de retirar a minha assinatura da presença dessa audiência. Presidente, uma questão de ordem, uma proposta. Eu queria pedir ao nosso colega que, de alguma forma, mudar um pouco a orientação, que, de alguma forma, nós mantivéssemos na reunião, e a proposta seria liberar o senhor Eduardo de participação. Vamos ouvir a Anatel, vamos ouvir o Tribunal de Contas, e depois nós vamos decidir o que fazer em relação às empresas, porque a gente poderia liberar o senhor Eduardo de manifestação e não ouvi-lo, até como forma de protesto dessa comissão. Eu acho que pedia ao colega que recuperasse a sua manifestação nessa direção, liberássemos o senhor Eduardo e vamos ouvir a Anatel e o Tribunal de Contas, e nós, depois, decidiremos o que fazer em relação a isso. Presidente. Deputado Prílio Valério. Já foi dito, mas não custa reforçar. Eu também sou de opinião. A mim não vai satisfazer, viu, o diretor do Sincato, com a maior gentileza da educação, mas não vai satisfazer a mim que tive que pegar um avião, chegar cedo para essa reunião. Seja qual for a explicação dele, eu já estou predeterminado, isso é ruim a não entender e não aceitar. Eu concordo plenamente que a gente adie, dispense, diretor, e dê uma prova de que esse pessoal não pode vir às costas para nós, já que vira para a população o tempo inteiro. Eu concordo plenamente. Seja o que for, radical ou não, eu assino. Passa a palavra ao presidente Jerônimo Gord, presidente da Comissão Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Posso silêncio com a palavra. Deputado Edinho, quero saudá-lo. O microfone aqui está um pouco deslocado. Se o Asdrubal já é difícil dizer o nome, imagina o Gerguen, né? Foi bem complicado. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, os senhores e senhoras deputados, saudar aqui a figura do conselheiro Rodrigo, do diretor Eduardo, do Marcelo. Mas como proponente desta audiência, eu já, na primeira chamada, Rodrigo, da tua, da Anatel, com a tua presença, eu já frustrei um pouco em razão de que eu gostaria que aqui estivesse o próprio presidente da Anatel, sem nenhum demérito à sua condição. Não, não que não estivesse, né? Eu apenas estou registrando que já me frustrei, porque é um assunto de extrema relevância para o Brasil e a agência deveria aqui estar. Isso já motivaria um registro da minha parte, presidente Edinho, de necessidade de alteração do cronograma desta reunião. E não há dúvida nenhuma, eu, a presença do meu caro Eduardo, já tive oportunidades de encontrá-lo, e cumprimento pela atitude, pelo menos de aqui estar representando a entidade, mas este assunto aqui, ele é motivo de dois requerimentos de CPI nesta casa. Um deles, junto com o deputado Ronaldo Nogueira e com o deputado Marquesan Júnior, eu sou signatário junto com Vossas Excelências. Eu estava agora no aeroporto de Brasília tentando conversar com a rádio gaúcha lá do Rio Grande do Sul e não tive condições de fazer a ligação, tive que pedir um telefone emprestado, sair a pé no aeroporto para poder fazer um contato. E nós queríamos hoje, deputado Edinho, e por isso a ação conjunta das duas comissões, Vossa Excelência solicita aqui uma audiência para debater a qualidade do sistema de telefonia. E eu agreguei com apoio dos meus colegas, membros da Comissão de Integração em Amazônia. Outros pontos. A Anatel fez, Rodrigo, o ano passado, uma série de apontamentos às operadoras que nós não sabemos, passado quase meio ano disso, quais são as ações que estão sendo praticadas. Há poucos dias o governo federal fez uma desoneração de mais 6 bilhões até 2016, que vai ser devolvido em investimentos, que na verdade é um novo financiamento público desses investimentos que talvez até aqui não foram feitos e deveriam ter sido feitos. Nós estamos tendo agora o improviso das antenas em posse de luz. Uma série de questões que não dá. E a ausência aqui, meu caro Eduardo Moreira, a ausência das operadoras, pelo menos de um executivo de cada uma delas, aqui conosco, e respeito ao Parlamento Nacional, a Câmara Federal, ela sem dúvida, deputado Edinho, ela nos motiva a reavaliarmos. Eu considero que poderíamos, sem dúvida nenhuma, ouvir, se o Eduardo tem algo para dizer, ouvir o Rodrigo, mas não considero, como proponente da audiência, o objetivo atingido. Eu não tenho a menor dúvida que a convocação deverá ser o próximo caminho, inclusive propor que estas duas comissões se dirijam ao presidente Henrique Alves e tentemos com ele determinar as ações com relação ao futuro das CPIs que estão pedidas aqui nesta Casa. Se o objetivo é realmente desdenhar de uma reunião que era para ser esclarecedora e que nós tenhamos que fazer uma ação mais efetiva, eu já deixo encaminhada esta proposta para que a gente altere o cronograma desta reunião, até porque, como falei, não me considero atendido por esse pleito. E apenas fazer o registro aqui, porque este é um exemplo de tantos cidadãos e cidadãs que vivem no dia a dia a dificuldade da telefonia. Está aqui conosco o prefeito Alcides Meneghini, lá de Capão do Cipó, o município do interior do Rio Grande do Sul. Imagina-se aqui, no aeroporto de Brasília, nós não temos telefone, no nosso interior, prefeito Alcides, é muito pior ainda a situação e o motivo desta reunião. Se é assim no sul, imagine na Amazônia. Gostaríamos de convidar a compor à mesa o senhor Marcelo Barros, secretário de Fiscalização e Destatização de Energia e Comunicação do TCU. Agradecemos a presença de vossa senhora. Gostaria de agradecer, em nome de todos os membros, a presença de todos. e esclarecemos o seguinte. Antes de iniciar a exposição, quero fazer o seguinte esclarecimento, de acordo com o regimento desta Casa, o tempo reservado a cada convidado é de 20 minutos, prorrogáveis, não podendo ser aparteado. Cada deputado escrito para interpelações poderá fazê-lo por 3 minutos. O convidado terá igual tempo para responder facultado a réplica e tréplica no mesmo prazo. Passo a palavra... Passo a palavra ao deputado... Sr. Rodrigo Zenoni, conselheiro da Agência Nacional de Teleplicações Anatel. Bom dia a todos os presentes. Queria saudar e agradecer o convite à agência. A agência está inteiramente à disposição. Como o V. Exª, o Sr. Deputado Edinho Bess bem ressaltou, o presidente da Anatel hoje está em uma audiência nesse mesmo horário, no Senado e não pôde comparecer. Mas eu, como membro do Conselho Diretor, estou aqui para tirar todas as dúvidas de vossas excelências. Só lembrando que ele se colocou à disposição para vir a hora que a comissão se convidar. Até a próxima. Migosem.